O ser humano trocou a majestade de Deus e colocou a criatura em seu lugar e adorou e serviu a criatura e esse é o princípio do pecado e podem ler no capítulo 1 de Romanos, todos os outros pecados são só consequências desse único pecado a ira de Deus se manifestou, versículo 18 do capítulo 1 do alto do céu contra a impiedade e perversidade dos homens o que é impiedade? impiedade é falta de piedade, é falta de amor a Deus que pela injustiça aprisionam a verdade porque o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos pois Deus lhe revelou com evidência qual é a grande definição de pecado que São Paulo nos dá versículo 21 do primeiro capítulo de Romanos porque conhecendo a Deus não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças meus irmãos, aqui tem uma coisa muito séria se você olhar a Bíblia inteira a grande e praticamente única definição de pecado que fala sobre o que é o pecado está aqui nesse versículo 21 do primeiro capítulo de Romanos aqui nós temos a grande definição de pecado o que é pecado? pecado é conhecendo Deus não o glorificar como Deus nem lhe dar graças e esse foi o primeiro grande pecado do fariseu o fariseu não prestou graças a Deus o fariseu não veio louvar a Deus ele veio se louvar diante de Deus como é que o fariseu começou a oração dele? eu te louvo meu Deus porque eu não sou igual os outros homens eu te louvo meu Deus recebeu eu te loti